Meu nome é Ivanilda, tenho 38 anos. Quando eu cheguei na igreja, estava grávida do Fabrício e ele era um menino muito bom, muito dedicado, respeitador. Eu ensinava para ele os caminhos que ele devia andar, na educação, na escola, sempre ajudava, sempre conversando com ele. Eles me ensinavam sobre Deus, me ensinavam sobre os caminhos que eu deveria seguir, mas até que chegou um certo período que eu comecei a desviar essa minha visão da igreja, das coisas de dentro da igreja, do que eu estava aprendendo e comecei a olhar para fora, para o mundo. Como eu via meus amigos indo para as festas, eu comecei a olhar e pensei que eles estavam tendo a vida, porque eu via que eles estavam se divertindo, chegava na segunda-feira na escola, eles falavam sobre o final de semana, que eles tinham ido para as festas, tinham bebido, eu tinha ficado com várias mulheres e aquilo meio que chamava a minha atenção e foi isso que fez com que eu perdesse a visão das coisas de Deus, né? Ficou um menino que a gente olhando para ele, dava até raiva de olhar, escutando música funk, alto. A gente olhava para o serbilante dele, era totalmente diferente. E aí comecei a fazer os meus propósitos com Deus no altar. Nesse período em que eu fiquei afastado, eu comecei a me envolver com mulheres, comecei a usar droga, usava maconha, lança-perfume, comecei a beber, comecei a fumar narguile, comecei a frequentar várias festas, bailes. Eu estava tão visado no mundo que a minha maior preocupação era em agradar meus amigos. Tanto que eu lembro de dias em que eu ia para a festa e eles tentavam me impedir, falavam, não, Fabrício, não vai hoje não, não vai hoje não. Mas eu simplesmente virava as costas e ia só para agradar meus amigos. E aquilo eu fazia tentando satisfazer um vazio que estava dentro de mim, né? Porque quando uma pessoa usa droga, quando uma pessoa bebe, ela não bebe ou usa droga em vão, ela tenta satisfazer aquela angústia que ela sente. E até podia satisfazer naquele momento, mas passava e aquela angústia voltava. Eu lembro até de dias em que tanto eu usar droga, usar lança-perfume, quando eu chegava em casa eu ficava todo conturbado. E até um dia que muito impactou foi que eles vieram, quando eu cheguei da festa, a minha mãe chegou em mim e falou, não foi isso que eu te ensinei, não foi isso que eu te ensinei. Eu não te ensinei a beber, eu não te ensinei a usar droga, você sempre teve o melhor exemplo dentro de casa. Eu sempre te ensinei os caminhos de Deus, eu sempre te ensinei a ter educação. Você nunca viu eu bebendo, eu fumando, mas eu já estava totalmente voltado para o mundo. Fiz muito propósito por eles. E hoje, graças a Deus, eu estou colhendo esse fruto. Minha família toda servindo a Deus, hoje na minha casa tem paz. A melhor coisa é a paz. Porque uma mãe para dormir de madrugada sem seu filho em casa, não tem como. Tem conversa, tem diálogo. Hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até em um dia que ela mesmo fez um convite para mim. E naquele convite eu vi uma oportunidade de voltar. E eu agarrei com todas as forças. E naquele dia a minha vida começou a mudar. Foi o dia em que eu refleti que se eu me entregasse para Deus, aquilo que eu sentia poderia cessar de uma vez por todas. E foi o que aconteceu, né? Hoje o Fabrício é uma pessoa maravilhosa. É um homem de Deus. Hoje ele ajuda muitas pessoas. Hoje o Fabrício é totalmente diferente. Em casa ele é uma bênção, respeita a gente, conversa com a gente sobre a fé. Houve totalmente uma transformação, né? Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ver o que realmente era ter alegria que não se baseava em momentos como era quando eu usava droga, quando eu bebia. Mas a alegria verdadeira que vinha de Deus, né? A minha vida começou a mudar quando eu recebi o Espírito Santo. O que eu não tinha, eu passei a ter. Que era a paz no meu interior. E a partir daquele momento a minha casa se transformou totalmente. Porque aquilo que os meus pais tinham não começou a se limitar apenas a eles, mas também na minha vida. Primeiramente eu tenho total convicção de que tudo o que aconteceu na minha vida foi graças a ele. Porém, se os meus pais não tivessem lutado por mim, eu tenho certeza que hoje eu estaria num mundo pior. Então, se não fossem os meus pais fazendo propósito, batalhando por mim, me incentivando a voltar, conversando, mesmo eu estando no erro, eles conversavam, me chamavam para conversar, mesmo muitas das vezes eu até ignorando o que eles falavam para mim. Se não fossem eles lutando, guerreando, batalhando, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Mãe, não desista. Mãe, não desista. Luta, porque vale a pena lutar pelos seus filhos. Vale muito a pena. Nunca desista.